Moro na Amazônia, mais precisamente na comunidade de Vila de Boim, que fica 8 horas de barco da cidade de Santarém, aqui no Pará. Eu sou Maikson, tenho 21 anos, faço educação física na Universidade do Estado do Pará, na UEPA, e sou um jovem ribeirinho. Desde criança eu tinha vontade de ter os meios de comunicação que eu via na TV, queria aquilo para mim, uso de tecnologia, usar o computador. E em 2006 eu entrei no projeto Saúde e Alegria, uma ONG que atua aqui na região, e me interessei e comecei a, junto com outros jovens, correr atrás dos meus objetivos, que era levar a inclusão digital para a minha comunidade. Então eu ouvi pelo rádio que uma comunidade que fica mais próxima da cidade de Santarém, Suruacá, já tinha internet graças à atuação do Saúde e Alegria. Então o que era necessário? A atuação de um grupo de jovens forte. Então decidi com outros jovens em 2006 criar esse grupo de jovens. Nós conseguimos que o projeto Saúde e Alegria fosse até a nossa comunidade verificar a nossa atuação, o protagonismo juvenil acontecendo na Vila de Boim. E a partir disso nós conseguimos que foi que os jovens passaram de agentes passivos a agentes ativos na comunidade, passaram a atuar mais na comunidade, dos projetos, das reuniões, a estar à frente das coisas na comunidade, dos acontecimentos, dos eventos. O projeto Saúde e Alegria, financiado pela Telefônica, a partir do momento que eu entrei, que eu levei aquilo para a comunidade, eu passei a ser uma nova pessoa, ser visto como uma liderança juvenil, passei a atuar mais. Eu tive novos conhecimentos, melhorei minha postura diante da comunidade, baixava tutoriais de vídeos para aprender como se relacionar com as pessoas, para usar alguns aplicativos, alguns programas, fui buscando na internet. E isso foi só ajudando para o meu crescimento, estudei no vestibular só através desse sistema, passei no Enem, com uma nota boa em redação, passei também no vestibular próprio da UEPA, da Universidade Estadual do Pará. Então, assim, consegui ingresso em duas faculdades e acabei optando pela UEPA. Essa realidade vem sendo transformada, vem sendo mudada, a gente já começou a inclusão digital lá na nossa comunidade. Então é isso, é nunca desistir e seguir atrás que a gente chega lá. Obrigado. 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 Obrigado.